Fala aí meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E hoje tivemos o anúncio de um dos remakes, de um dos jogos que mais precisava ter remakes aí, né? Se a gente for colocar jogos que precisam de remake. Esse jogo com certeza era um que precisava muito e foi anunciado. O The Witcher 1. O The Witcher 1 é um jogo extremamente datado e eu sempre sonhei por um remake dele. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso aqui, tá? Sobre o The Witcher 1, o remake, o que esperar desse remake e será que eles vão conseguir resolver os problemas que o The Witcher 1 tinha na época? Vamos conversar sobre isso aqui desse jogo. Estou bem animado de fato e cara, tem tudo para ser um jogão e vai ser... É uma estratégia excelente, tá? Pelo fato de que muita gente já jogou o 3 e agora eles vão jogar de fato o começo do jogo. E eu entendo que nunca quis jogar o 1 porque é ruim de jogar, vocês vão entender. Então antes de começar o vídeo não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e vamos para o vídeo. Então né, o The Witcher cara, eu joguei o The Witcher 1, foram tipo um ano antes eu acredito de sair o The Witcher 3. Que eu falei, pô, vou pegar para jogar, eu não tinha jogado o The Witcher ainda, né? As pessoas elogiavam muito, já tinham o 2 e tal. Falei, vou jogar o 1 e o 2, né? E aí eu já estou de boa para o 3. Peguei para jogar. Nossa, o 1 teve momentos que eu quase queria dropar o jogo. Porque o jogo ele tem alguns probleminhas, principalmente na questão de level design dele, que para mim é sofrível, tá? O The Witcher 1, ele é um jogo lá do início da era da CD. A CD era basicamente uma empresa com orçamento... era, né? Não era basicamente, era uma empresa com orçamento de jogo indie. Então a gente vê esse reflexo do orçamento baixo do The Witcher 3. Era um jogo, tipo, os gráficos nunca foram grande coisa assim, né? Os sistemas ali de quest não é muito bom, de navegação no mapa é ruim. O combate, né? Nem no 3 o combate é muito absurdo assim, né? É algo muito simplão. No 1, então, era travado, era zoadinho o combate do 1, tá? E para vocês terem ideia, eu joguei o 1 lá em 2014 e aí ia sair em 2015 o The Witcher 3. Para vocês terem noção que em 2014, aquele jogo já me irritava em alguns pontos em questão dele ser datado. Tu imagina jogar isso aqui em 2022, né? Então teve vários momentos que eu queria largar o jogo e tal, porque uma coisa que complicava muito nesse The Witcher 1 é que o level design, ele era extremamente estranho, assim. Os mapas eram muito, tinha, tinha parte, né? Você dividia mais ou menos em capítulos, em atos ali. E quando você chegava na cidade, por exemplo, que tinha junto a floresta, o pântano lá, era sofrível, porque era muito grande o mapa. E você tinha que às vezes ir e voltar lá atrás. Tipo, você fazer tudo isso andando, você não tinha um fast travel, você não tinha uma locomoção mais rápida. Então era muito tempo caminhando sem coisa interessante acontecendo. Quando você tá, tipo, ah, vou e volta, quando você vai tem uma coisa, quando você volta tem mais coisa acontecendo. Não era assim, sabe? O combate não te prendia tanto, porque também não era muito bom. Então você, tipo, ficava entediado. Tinha quest que eu ficava com preguiça de fazer, porque era muito vai e vem. Aí tinha coisa que você tinha que descobrir e ficava mais ali, né? Tipo, em The Shadows, você não entendia muito o que era pra fazer algumas quests. E você tinha que andar pra poder descobrir. O que eu não vejo um problema nenhum nisso. Mas quando o level design é ruim pra você fazer isso, isso irrita. Então você tem que andar, a gente chega lá longe e vê que não era aquilo. Se voltar, nossa, era estressante. Fora que você, tipo, não tinha muito atalho, não tinha formas boas de locomoção, nem nada do tipo. Então eram corredores, barreiras que te bloqueavam. E acabava que pelo jogo ser muito massivo, era muita quest, história. Ele ficava cansativo por causa do mundo, do mapa como foi criado. Esse era um dos grandes programas de The Witcher 1. Fora isso, ele tinha alguns outros problemas. Os gráficos não eram grandes coisas. O Geralt já era muito feio, né? Você pode ver. Até a gente releva, né? Uma empresa de baixo orçamento na época. E o combate, sim, prisão demais. E tinha seus outros problemas. O menu muito feio, tá? Então era um jogo que datou, datou mal. Só que assim, o The Witcher 1, ele tem... Dá pra mim, tipo, falar uma história melhor que o The Witcher 3. Eu acho maravilhosa a apresentação de novos personagens. Você vai conhecer os novos personagens ali, que a gente já conhece no 3. É muito legal, né? Aquela primeira impressão, conhecendo os personagens. Do que você já tá no The Witcher 3, onde você já meio que conhecia e tal. E quem jogou, quem nunca jogou um, não tem essa sensação do primeiro encontro, né? Do Geralt com o Dandelion, por exemplo. Então, é... É muito legal ver esse laço dos personagens. A história é muito bem contada. Tem muitas coisas que acontecem muito legais mesmo na história, tá? É maravilhosa a história. Então a história é algo que realmente tem muito pra se reaproveitar, tá? No jogo. E aí vem a questão do remake, né? Do porquê que esse jogo, de fato, merece um bom remake. Simplesmente, o jogo, ele tem a base dele importante, do The Witcher. Que é a história, que já é muito bem contada. Ele precisa de updates. Justamente que um remake geralmente foca. Então, por exemplo. O remake gráfico do jogo é algo extremamente importante. Porque é algo que mudou muito na época. Um remake na forma de progressão de level design, com certeza tem que ser feito aqui, né? Não sei como é que vai ser a questão do mapa. O mapa de The Witcher 1 e o 2 não são mundo aberto. Então, eles são mais chatinhos de navegar ainda justamente por isso. Tá? Você é obrigado a andar caminhos ali determinados. É tipo... É tipo o God of War, né? Um mapa que é um pouco abertinho assim. Mas, na real, você tá caminhando geralmente por corredores, sabe? O God of War ainda tem momentos mais abertos. A The Witcher não. Então, né? Não sei se eles vão colocar esse jogo em mundo aberto. Eu acho que das duas formas seria interessante. Um remake fiel. Com um mundo mais fechado. Tá? Do jeito que ele era. Se for um mundo agora, um level design bem feito, né? Com Fast Travels, por exemplo. É legal. Tá? Mas um mundo aberto também, mostrando um pouco mais da visão ampla de The Witcher 1. Também seria maravilhoso de se ver. Eu acho que os dois caminhos que o The Witcher 1 seguir, ele tá bem na questão de mundo. Tá? Se for mundo aberto, eu acredito que a galera vai rypar mais pra eles. Vai ser bom. Mas, também, se for linear, é aquilo. Vai ser... É... Vai pegar... Vai manter a essência do jogo, atualizando o que falta. Os gráficos precisam ser refeitos. O combate precisa ser melhorado também. E a gente precisa torcer pra esse jogo. Aí ele conseguir, né? Cair na graça da galera. E que ele seja um jogo bem feito. Lembrando que ele não está sendo feito pela CD Projekt Red. Ele está sendo supervisionado. Sendo feito por um outro estúdio. E, pelo que eu vi, o estúdio que não fez remakes ainda. Mas, é óbvio que isso não quer dizer nada, tá? Um estúdio... Porque todo estúdio que fez remake, tipo a Bluepoint, começou de baixo. Uma hora, né? E, aqui, a gente tem pessoas que trabalharam no The Witcher. Como a CD falou. Então, tem pessoas que entendem. Entendem do processo. Entendem da história do jogo. E, com a CD supervisionando. Eu acredito que é difícil isso aqui empurrá-lo. Sabe? Porque, né? É um jogo que eles já sabem fazer. É o que eu falo. Quando é um jogo que já deu certo. E vão fazer mais coisas desse mesmo jogo na mesma pegada. Dificilmente, ele vai dar errado. Se ele já deu certo antes. A não ser que os caras estraguem a história. Mas, é algo que não vai acontecer aqui. Porque a história já tá feita. E a história é fenomenal, sabe? É muito melhor que a do 3, como eu falei aqui. Então, né? O jogo vai receber um remake gráfico totalmente necessário. Na Real Engine 5. Espero que esse jogo fique lindo. Esse jogo tem que ficar lindo. Maravilhoso. Tomara que ele fique muito bonito. Que ele tenha o orçamento certo pra fazer bons gráficos. Boas capturas de movimento. Um bom combate. Um combate mais realista. Então, é quase um sonho isso aqui. Porque eu realmente sempre quis ver o remake de The Witcher 1. Porque eu sempre quis revisitar o The Witcher 1. Mas, eu me senti assim. Só de eu pensar no trecho da cidade. E da floresta. Que você anda muito. E tem uns momentos muito maçantes. E a história é comprida demais. E isso atrapalha. Por causa do mapa. Não por causa da história comprida. Mas, juntando os dois atrapalha. Eu ficava assim. Pô, cara. Eu não vou revisitar The Witcher tão cedo. Eu não tenho vontade, sabe? E agora. Isso daí. Veio muito bem. Tá? Então, é um remake extremamente bem-vindo. É um remake extremamente necessário. E, ainda bem. Ainda bem que tá vindo. Vamos torcer pra CD fazer um bom trabalho com esse remakezão aí. E que dê tudo certo. E é isso. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, grande abraço. Um beijo no popô. E até a próxima. E até a próxima.